Foram noites, em terminar a vez, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi com a máguia solitária E a sorte, de novo, sorriu pra mim Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Mas Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Tem coisa boa chegando 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 E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Uh... Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei Para viver coisas maiores Eu te chamei Para viver coisas maiores Eu te chamei Para viver coisas maiores O que o olho não viu O que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu É o que Deus preparou para mim O que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Respira É tudo o que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo o que você precisa fazer é respirar Respira Eu vou atar essa ferida, não posso te perder Eu recebi ordem do general e ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque fui atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar Se não der pra casa Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Eu não vou deixar você morrer 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 Tem uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue a falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mas não vai querer Para não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Hoje Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma E tenha calma Tenha calma Tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mais Está doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você crescer Quando você pensou Acabou a história É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte É pra você crescer É pra você crescer Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Deus Firmando o que senti, eu nada sou Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas no teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Fala Então fala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu teu pai te desprezei Qual o momento que me chamastes e eu não cheguei Oh filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou e eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir eu me inclino Quando não consegues nem falar eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que fando contigo Hoje te tiro desse chão do fundo do poço Te ergo do pó e te exalto No meio do povo Pra que eles vejam minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalma o vento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Filho Eu sei muito bem o que é ser traído Eu já fui traído e mesmo assim chamei de amigo Ei, será que isso é motivo pra você parar? Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado, mas Na hora que morri em um madeiro, dava pra colar nos dedos É natural no mundo aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha, mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade, mas com você meu filho eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado, mas Na hora que morri em um madeiro, dava pra colar nos dedos É natural no mundo aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha, mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade, mas com você meu filho eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Você pode entrar em uma fornalha, mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade, mas com você meu filho eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Mais dependente Mais dependente Mais dependente Mais dependente Uma coisa Apesar subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita, a última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Sei muito bem do que você precisa Acredita, a última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falava contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço